Capítulo 23 Casa na rocha certa Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram coímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram coímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27 O importante não é apenas ser praticante do que se diz. Alguns dizem e praticam, só que dizem e praticam a coisa errada. Ouvir os ensinos de Jesus e praticá-los é fundamental. No caso do Sermão do Monte, Jesus considera sábio e prudente aquele que ouve e pratica seus ensinamentos. Jesus usa duas analogias para fazer referência aos prudentes e aos tolos. A semelhança dos dois caminhos há aqui dois fundamentos. A linguagem é intencionalmente persuasiva. Os ouvintes são desafiados a fazer uma escolha, a tomar uma decisão. A questão não é escolher entre uma rocha e outra rocha, pois não existe outra rocha. A questão é na rocha ou fora dela. Não há outro Jesus, ou optamos por ele, ou decidimos existir sem ele. Seus ensinamentos são essenciais, e fora deles não há o mínimo de segurança. A pessoa prudente edifica a casa num lugar seguro e, ao mesmo tempo, num lugar certo. Mateus propõe o termo rocha para fazer referência a esse tipo de edificação. A rocha a que Mateus se refere são os ensinamentos de Jesus Cristo postos em prática. Em vários textos, Jesus mesmo é considerado a rocha sobre quem devemos alicerçar a vida. Sem dúvida alguma, ele é a âncora, o porto seguro. Mas nesta parte específica do texto, rocha é o ensinamento de Jesus, as palavras proferidas no sermão do monte, postas em ação. Não basta ser um bom ouvinte, não basta a admiração pelo discurso de Jesus. Somente entender, interpretar e confessar os ensinamentos de Jesus Cristo não nos conduz à sabedoria. Tiago constrói um raciocínio semelhante fazendo a seguinte analogia. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, 23 a 25. Quem ouve e pratica estes ensinamentos, quem assimila e pratica as bem-aventuranças, mesmo que enfrentando toda forma de afronta, mesmo sendo atingido pela dor e enfermidade, ainda que perdendo bens ou até mesmo pessoas queridas, enfim, pode enfrentar toda espécie de tempestade, e mesmo assim permanecerá como uma casa inabalável, casa edificada sobre alicerce confiável. O oposto de quem constrói sobre a rocha é aquele que constrói a casa na areia. Este é comparado a uma pessoa imprudente, estúpida, sem sabedoria. A vida revela-se vulnerável a qualquer tempestade. Paulo fala, por exemplo, dos que são suscetíveis a qualquer vento de doutrina e a astúcia dos que a induzem ao erro. Efésios 4, 14. Aos coríntios, comenta sobre um tipo de sabedoria que se reduz a nada. 1 Coríntios 2, 6. Quantos cristãos têm entrado em crise de fé por causa de ensinamentos distorcidos, doutrinas infundadas, promessas mentirosas, casas edificadas sobre areia? A teologia da prosperidade, por exemplo, é uma dessas edificações, uma que não suporta vento forte, não resiste às ambiguidades e contradições da existência humana. Se, porventura, o desejo do devoto não for atendido no jogo de trocas com a divindade, ele geralmente entra em crise. Outro edifício sem alicerce é o legalismo religioso, bem como a santidade pré-potente e todas as outras formas superficiais de religião. Jesus nos coloca diante de dois desafios. Primeiro, no que diz respeito aos fundamentos ensinados por ele, os valores e os princípios do reino. Seus ensinos são singulares, relevantes e incomparavelmente mais importantes do que qualquer outro. Mas quem apenas ouve, apenas interpreta seus ensinos e não os pratica. É tão nécio quanto quem não os conhece. A prática é um desafio permanente nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Portanto, mantenha-se vigilante. Seja prudente, revestido de humildade, cauteloso com os falsos profetas. Construa a sua vida sobre o alicerce firme da praxis dos ensinamentos de Jesus Cristo.